A cidade de Piuí sediou ontem o segundo Seminário Regional de Turismo Rural do Sudoeste Mineiro, um evento que reuniu produtores, empresários e especialistas para discutir as oportunidades e desafios do setor. Com o apoio da EMATER, do SEBRAE e da Prefeitura Municipal, o seminário promoveu a troca de ideias e o fortalecimento de iniciativas que visam valorizar a riqueza cultural e os produtos locais, impulsionando o desenvolvimento do turismo rural na região. A sede do Piuí Tênis Clube foi palco do segundo Seminário Regional de Turismo Rural do Sudoeste Mineiro, um evento promovido pela EMATER-MG, SEBRAE e Prefeitura Municipal de Piuí. Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento do turismo rural na região, o seminário reuniu produtores rurais, empresários do setor, especialistas e representantes de entidades públicas para discutir estratégias e oportunidades que visam fortalecer o setor na região. Sim, é muito importante trazer esse evento para a nossa região, porque a nossa região é privilegiada, principalmente em turismo rural, com a produção do queijo, do nosso café, da nossa gastronomia mineira. E trazer esse evento, aperfeiçoar aqui os nossos produtores e ter a rodada de negócios é muito importante. Então, assim, Piuí só tem a ganhar, como eu disse, em 2023 nós tivemos mais de 51 mil turistas que passaram por Piuí. Em 2024, nos nove primeiros meses do ano, nós já tivemos 47 mil, mais de 47 mil turistas. Então, nós já estamos quase totalizando, em menos de dois anos, 100 mil turistas que passaram pelos hotéis e pousadas de Piuí. Isso é muito importante, isso mostra que Piuí está no caminho certo, né? 100 mil turistas são mais de 20 milhões de reais diretamente injetados na economia, através dos hotéis, dos restaurantes, postos, gasolinas, o setor de serviços em geral. Edson Gazeta, gerente regional da EMATER, enfatizou que a região possui uma diversidade de produtos que são um diferencial importante para o turismo rural. Para que o turismo, né, possa caminhar, é preciso também do aspecto produtivo. Porque você não faz turismo hoje nessa região sem um bom queijo, sem um bom doce, sem um bom artesanato. Então, esse evento é essa oportunidade para estar levando, né, à comunidade e as informações necessárias, né, para que essa atividade tão rentosa possa cada vez mais, né, estar se estabelecendo aqui na nossa região. Então, quem vem passear, quem vem fazer o momento de lazer, ele tem um produto que foi produzido aqui na nossa região, em cada município, como exemplo, né, o bom queijo de canasta, tão premiado aí, mundo afora.